E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com o La Mulana, um dos melhores Metroidvanias já feitos aí, reconhecidos por toda a internet. A gente vai jogar um pouquinho e falar um pouquinho do jogo também. Tá aí uma pinha, finalmente alcancei La Mulana, a aventura começa aqui. Muito bem, esse jogo é de 2005, vocês podem reparar aqui pelos gráficos, mas essa é uma versão que é um remake. Do 2005 para Playstation Vita, PSN, PS Vita e Wii, também é disponível para PC e para Linux, a roda no Linux também. Eles entraram aqui numa cabaninha, então veio, ele vai falar um monte de coisa em inglês, o jogo originalmente é em japonês, então este texto está muito bom mesmo de ler e traduzir, está bem fácil. O velho dá para a gente um notebook, a gente acessa o notebook aí, e a gente vai instalando programas que vai nos ajudar na exploração. A gente é tipo um Indiana Jones, né? Uma Lara Craft, Craft. Bom, vamos indo, abriu ali as tendinhas, a gente vai recebendo os e-mails com o computador, que a gente ganhou, é o velho mandando umas dicas. Esse jogo, ele é bastante difícil, então, caso comprá-lo, a gente comprou e estava na promoção na Steam, um jogo de 30 e poucos contos. Caso comprá-lo, tem que instalar e ir juntando dinheiro para comprar os itens para o notebook, para auxiliar a aventura. O personagem ainda tem um movimento meio duro, meio durão, mas se acostuma, é porque a jogabilidade é de outra época, né? Eu cheguei a mencionar que ele é um dos melhores Metroidvanias, se for procurar na internet, ah, minha nossa! Se procurar na internet, vocês vão ver que ele é considerado um dos cinco melhores Metroidvanias já feitos. Junto com os próprios criadores desse estilo, né? O Super Metroidvanias e o Castlevania, aquele Castlevania Symphony of the Nightvanias. Muito bem, vamos entrar aqui, ele fala que tem uma Hot Spring pra cima, também entre os melhores dois... A gente comprou... dois programas, compramos um programa pra ler mapa, também compramos aqui as paçoquinhas que precisa de usar ao longo do jogo. Tem que ter sempre paçoquinha no bolso. Outro jogo que está entre os top Metroidvanias é o Environment Station Alpha. Mas será que esse jogo é tão bom assim? Eu comecei a jogar ele ontem, eu tentei gravar um vídeo anteriormente, eu tive uns problemas aí, porque ele foi muito difícil. A gente não estava entendendo nada. Então, hoje estamos fazendo um vídeo melhor, vou tentar fazer a primeira área. Algo importante de dizer... Algo importante de dizer em relação a esse jogo, o que eu ia dizer mesmo? Ele é meio durão, já falei né? A movimentação é meio durona, mas o personagem não toma dano de queda. Vamos demonstrar isso. Olha só o tanto que a gente caiu. Nada de dano, nada. Recebemos um meio aí. O velho falando um pouquinho. Respeito. Por enquanto a gente não tem as ferramentas corretas. A música é bem legal até. Considerando aí a idade, o jogo foi refeito em 2011 para a Nintendo Wii e para a Vita. A gente pegou uma esfera aí que aumenta a nossa vida. Vamos lá, vamos começar a explorar este templo. Nós teremos aí que encontrar alguns itens. Essas pedras aqui, elas servem de save. A gente vai sobrescrever. Olha quantos saves a gente fez ontem. Tão nervoso que estava. Muito dinheiro, a gente precisa juntar 50 para comprar. Os outros programas aí de leitura. Tem essas salas com o olho. Muito cuidado. Muito cuidado com essas salas. Tem sempre um objeto, como por exemplo aquele cubo ali do meio no meio. Não meio um cubo né, um retângulo. Se você bater nele, o olho te dispara um raio e machuca hein. Apesar do personagem não pular da escada, ele consegue bater da escada. Apesar do personagem. Vamos descer aqui. Botar mais uma paçoquinha, abrir os baús ali. Só que a gente não tem acesso a essa área ainda. Deixa os meninos, deixa os meninos. Uh, uma armadilha. É muito comum armadilhas nesse jogo viu. Lembramos mais um vasinho. A gente ainda não pegou o programa né. Mas nessas sepulturas elas dão pistas a respeito do que fazer. Então, por exemplo. A gente sabe que se eu cair aqui. Esses espetos não fazem nada. E a gente consegue aí a primeira habilidade do personagem. Como eu disse é um Metroidvania. Vamos recebendo emails aí. Vamos recebendo emails sem parar. Algo que eu não entendi também foi como é que funciona o HP. Não entendo. A gente sempre pega as bolinhas quando mata os inimigos. Mas o nosso HP não se mexe. Aqui nessa área eu já tenho... Nossa, acho que é uma quimera isso. Uma quimera né. Um leon com aranha. Muito bem. Aqui um botão que na verdade é uma armadilha. A gente poderia imaginar. Ontem quando eu joguei eu não tinha compreendido que esse... Era meio leão meio aranha viu. Os espetos eles só... Te dão dano. Se você pular em cima deles. Se você andar sobre eles não dá nada não. Pegamos o mapa. Agora com esse mapa o que que é possível fazer? Aqui quando pausa aparece o mapa aí da nossa... Da área. É o mapa completo já. É... Sempre que o bicho tá dormindo. Sempre que você vai pro lado esquerdo. Se tiver alguma passagem do lado esquerdo na borda do mapa. Você volta pro lado direito. Interessante. Já sai pra comprar a pedrinha. Ah! Eu entendi como funciona o HP agora. Acho que já demorou hein. Acho que ele é tiqueteito pra esquerda viu. Ah! Cai-me sem o meu espelho. Droga. Esses bichos aqui eles lembram muito. O monstro do... Aquele jogo de Mega Drive. Altered Best. Altered Beast. O jeito correto é Altered Beast. Tem esses meio rato meio porco. Aqui tem um... Puzzle. Também pode ser resolvido... Lendo aí as sepulturas. Colocar mais uma paçoquinha aqui. Tem um mercado escondido. Um Shuriken e mais paçoquinhas. Vamos comprar mais paçoquinhas. Por enquanto... Mais nada. Resolver aquele puzzle eu abri uma escada aqui. Então... Normalmente o que você resolve... Os enigmas que você resolve... Impactam... Impactam... Em outras áreas. Nada... Nada a ver. Nada a ver. Você não tem a menor ideia. As vezes você aperta um botão... De habilitar algo... Dez tela pro lado. Dez tela pro lado. Moeda pra caramba. A gente já vai subir depois... Fazer compras. A movimentação desses morcegos... É infernal. Se habilitou algo aí. Vamos descendo aí na maciota... Voltar pra lá pra baixo. As áreas tem que ser exploradas e re-exploradas... Até a gente... Até conseguir aí... O... Resultado desejado. Essa porta sobe pro lado. Oh! Nossa HP não está ruim. Olha que beleza. Toda essa pedra que... Que a gente empurrou... Com o botãozinho... Se por acaso... Encostasse nela... Aquele olho dá uma raia. Pegamos... Uma joia de Ankh. Essa joia serve pra... Ativar aí os inimigos... Os chefes. Tomamos bastante dano desse esqueleto. Mas em confessação... Também recuperou bastante. Também. Aqui a gente tem que subir. Vamos ficar presos aqui. Não se preocupe. Está tudo certo. Conforme planejado. A gente estudou bem essa área. Aqui tem um puzzle. Um jogo bastante completo. Apesar de ser muito simples. É bastante completo. Aproveitar falar aqui no meio da gameplay. Vocês que chegaram até aqui. Assistindo. Agradeceram. E também dizer o seguinte. Nós temos um servidor de Discord. E nesse servidor... Às vezes. Às vezes. Uma vez por mês. Acontece sorteios assim. De joguinhos como esse. São joguinhos mais... São simples. Mas são excelentes. E para participar. Basta entrar no servidor. E ser ativo. Do... Fica a dica. Está ficando na descrição aí. O... 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 O link. O servidor. Muito bem. Ativamos aqui. Um... Algo que estava... Inativo. Até então. Os morcegos são realmente infernais. Aqui tem mais algo para fazer. Essa pedra lá na boca do bicho. A gente bateu até sair fora. Aqui a gente pegou o Holy Grail. Para que serve isso? Eu vou mostrar agora. Aqui o Holy Grail. Basta... Pausar o jogo. A gente está no app. A gente vai usar. E voltar para a superfície. E a gente consegue salvar o jogo de novo. Nessas sepulturas maiores. E já vamos gastar o dinheiro aqui. Bem gastos no outro programa. O scanner de mão. É importante comprar. Depois de entrar em todas as barracas. A gente finalmente chegou na que precisa. Que é esta aqui. Comprar o programa. Comprar as paçoquinhas. E ir embora. São 5 paçoquinhas. Agora que é hora certa de salvar. Deu quick save, né? Uh! A gente esqueceu de fazer um negócio. Para facilitar a vida. Caso tenha interesse aí. Vem aqui. Tem uma entrada para a caverna aqui. Facilita um pouco. Não precisa subir duas telas. Agora eu vou mostrar para vocês. Para que serve aquele software que a gente comprou. Pronto. Carregamos tudo em memória. Cabe tudo na memória. Agora a gente chega aqui. E... 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 Pronto. Se bem que eu acho que essa placa inicial. Não serve de exemplo. Agora sim. A gente consegue ler a placa. Ela está toda em um idioma desconhecido. E agora ele traduz. A gente também consegue ler o que está escrito nos esqueletos. Muito bem. A gente ativou essa pedra batendo naquela outra. Só tem que esperar chegar aqui em cima. E aí a gente fez essa bobagem. E agora eu tenho quebrar... E agora eu quero levar os dentes para os estrangeiros. E... Que limpe a placa. Muito bem! Vamos ver. A gente vai usar algo assim. Muito bem. Muito bem. Muito bem! A gente vai ver os dentes. E olha, aqui tem um caminho invisível, outra passoakita, aqui tem mais caminho invisível para cá, e acabava o caminho invisível, quem poderia imaginar. Só tem mais três passoakitas, não podemos falhar mais. Conseguimos! Agora a gente abriu mais uma coisa, estava escondida, vamos subir essa escada, olha onde a gente está, vem naquela área de tesouros que a gente abriu lá atrás. Os morcegos estão dando um leve desacerto na gente. Olha que inferno! O chefe fica em uma área descendo aqui. Ficou bem aqui. E é aqui, esta área aqui. Quando você consegue abrir tudo no mapa, vai aparecer essa relíquia aí no meio. Vamos ver se a gente dá conta de fazer. Para ativar. Para ativar. Espero que eu vejo que o nosso bonequinho fica ali no cantinho. Muito bem, caiu aí a cobra. Ela tira do lado direito, depois da esquerda. E só porque eu falei, ela fez o contrário. Vamos ter que parar deズar os homens. Não, não. Vamos ver da frente ali. Vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Não, 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 ela está um pouco complicada, viu? Conforme a gente vai batendo ela, ela vai acelerando. Não, não, ela vai acelerando. Não está pegando. Ah, quase. Vamos tentar nos posicionar um pouco mais para frente. A gente está com o HP no limite. Olha a dificuldade disso. É punk no máximo. Derrotamos. Que trampo, hein? A gente ficou só com 2 de HP. Parabéns, você obliterou a anfisbaena. Mas a aventura continua. Que bom, recupera todo o HP depois do chefe. Bom, depois dessa batalha sensacional, a gente morreu 5 vezes. Vamos encerrando o vídeo por aqui. Vocês gostaram desse jogo? É um jogo antigo, eu sei. Mas estava na nossa lista de desejos. E é muito bom, é muito bom mesmo. Por que eu estou fazendo isso se eu posso simplesmente voltar para a superfície? Bom, é isso aí. A gente vai encerrando por aqui. Gostou? Deixou o like? Se inscreva no canal? Deixe nos nossos vídeos? A gente joga muitos jogos de plataforma. Metroidvanias, de vez em quando algo 3D. De vez em quando algum FPS. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.